Olá, pessoal. Boa noite para todos e todas. Enquanto temos colegas aí que estão entrando, só para testar o som, se vocês estão nos ouvindo bem, já conseguem nos escutar, pode responder para a gente aqui no chat, no YouTube, que a gente consegue ter esse feedback. Temos aí vários colegas presentes, professor Fabiano, professor Marcos Bonfim, Daniela Silva, Silva, Priscila, Divaldo. Vocês estão nos ouvindo bem? Bom, não sei. Estão ouvindo. Então, porque sempre tem esse gapzinho. Podemos começar, então? Professores, vocês estão nos ouvindo? Os colegas presentes aí no chat, só se puderem dar esse feedback para a gente, que o áudio está ok. Conseguem nos ver, conseguem nos ouvir. Ah, deixa eu falar um oi. Boa noite, Meira, minha amigona. Foi a professora junto comigo. Oi, que saudade. Então, vamos lá. Podemos? Vamos lá. Podemos. Eu não tive aqui o retorno do pessoal, que era só para certificar que o som estava ok, mas podemos começando com calma. Legal. Bom, então, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. A gente está iniciando esse projeto, que é bate-papo sobre ensino e história. Esse projeto está sendo desenvolvido pelo LAPI, que é o Laboratório de Práticas de Ensino em História, do Curso de História da Universidade Federal dos Vales de Jutuonha e Mucuri, ou SBJM. O curso de História está na Faculdade Interdisciplinar de Humanidades, em Humanidades, na cidade de Amantina, Minas Gerais, que vocês estão todos os dados para conhecer. E esse projeto é uma parceria com a Marcela Albani, e a ideia é que a gente consiga compartilhar experiências e pesquisas na área de ensino e histórias. A gente sabe que a área de ensino e história é uma área que vem crescendo, tem uma produção bem significativa, mas é bastante significativa em diversas temáticas. e a ideia é ter esse bate-papo com professores, pesquisadores, que a gente possa estar compartilhando ideias, trocando experiências, enfim. E aí, hoje, para começar, a gente tem, para dar o start, a Marcela Albani, que vai falar para a gente, bom, daqui a pouco ela vai falar, mas eu queria dizer que é uma honra estar fazendo essa parceria com a Marcela. E a gente já fez um trabalho à distância também anteriormente, juntas, e ela é uma pessoa ótima, super comprometida, super exportada com a pesquisa, com o ensino. E aí, é isso. Eu queria agradecer também ao Centro Acadêmico, que está apoiando a gente na divulgação. Eu queria agradecer também... Vitória, só um segundo, perdão de interromper. Professora Daniela falando que o seu áudio está baixinho, de repente, se você conseguir falar mais próximo, ou se tiver com o microfone, que ajuda para que o nosso público consiga nos escutar bem. Eu estou aqui... Eu não sei se melhorou agora o áudio, porque eu tirei a... Enfim, resolvi aqui. Acho que resolvi, não sei. Mas eu queria também agradecer, além do Centro Acadêmico de História, o CAIS, queria agradecer a Daniela Silva, que fez essa arte linda para a gente, que a gente... Sim. E é isso. E agora eu passo a palavra para a Marcela. Ela vai falar, a gente vai conversar um pouco, e depois a gente abre para perguntas. Beleza. Então, pessoal, primeiramente, boa noite para todos e todas. A gente está aqui nesse desafio tecnológico, né? Estou aqui com o papel, com a mídia impressa, com o tablet aqui aberto, tentando interagir com vocês e tirando essa dúvida também, aí, se vocês estão nos ouvindo bem. Então, formalmente, boa noite. Muito obrigada, professora Vitória, por esse convite aí, não só para o encontro de hoje, mas para a coordenação desse projeto, o bate-papo sobre o ensino de história. É um projeto novo, a gente vai aprendendo no processo, a gente vai contornando os desafios da própria tecnologia, porque nós sabemos que tanto questões de acesso, como questões de qualidade do sinal, em alguns momentos, possivelmente, o nosso encontro aqui, a gente vai acabar tendo problemas de conexão, mas a gente acredita, né, Vitória, que é possível contornar isso para desenvolver um trabalho diferenciado, um projeto aí para contribuir para o nosso campo do ensino de história. Então, já sei que temos a presença aqui de colegas professores, pesquisadores, e a gente também ressalta que esse projeto, a gente quer trabalhar numa lógica de não hierarquização, né, que tanto a pesquisa como o trabalho da sala de aula, eles são igualmente importantes, cada um na sua especificidade, e ao longo das semanas, né, a gente ainda não sabe, a gente ainda vai testando aí as ferramentas, testando todo, esse, a periodicidade também, que vai ser um desafio para a gente conseguir tocar esse projeto nas nossas rotinas intensas aqui de trabalho, mas é isso, né, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, e espero aí a contribuição de vocês com a gente no encontro de hoje e nos próximos também. Dito isso, né, o nosso encontro de hoje tem por objetivo trabalhar com a tecnologia digital, como é que o ensino de história dialoga com a tecnologia, Então, Vitória, fique totalmente à vontade aí também ao longo da fala, do encontro, de levantar questões, de trazer aí comentários dos nossos participantes, porque a ideia é ser um bate-papo, né, uma conversa, não é uma postura expositiva apenas, tem uma parte expositiva, mas que está totalmente aí em função da dinâmica que vai acontecendo com os nossos colegas, ok? Então, vamos lá, né, gente, pensar a tecnologia digital na atualidade, por que trazer esse tema, eu gostaria de partir, né, do tempo presente, daquilo que a gente está vivenciando hoje, em função do isolamento social, da Covid-19, e pensar as contradições com as quais estamos nos deparando nesse tempo, né, e aí, meus colegas professores aí podem dizer melhor do que eu sobre aquilo que a gente está vivenciando nas escolas, nas nossas, nas universidades também, nas nossas instituições, em relação ao uso dessa tecnologia, e a postura nossa, né, eu tenho falado isso diversas vezes, não é nem um extremo e nem o outro, né, ou seja, a gente quer encontrar um caminho de diálogo, um caminho de potencialidade, um caminho de possibilidade, e não de negar a tecnologia, mas trabalhar, sim, pelo combate às posturas, como a gente tem visto em diversas regiões aí do Brasil, que pautam essa tecnologia dentro dessa lógica excludente. Então, isso a gente quer combater, mas isso não significa dizer, ou não significa negar a contribuição que a tecnologia pode nos dar, né, então, esse é o primeiro aspecto aí da nossa, da nossa discussão, que é o tempo, a atualidade do que está, o que estamos todos, né, o Brasil e o mundo, vivenciando em função da atualidade. Contradições, lutas e possibilidades, né, agora é o momento das nossas defesas, nessa perspectiva humana e humanizada do uso dessa tecnologia digital. Dito isso, né, essa introdução, o segundo aspecto que eu gostaria de levantar para o nosso encontro é pensar a tecnologia digital no ensino de história como ferramenta, como recurso, ou ela pode fazer parte realmente da cultura? Qual é a diferença, né, num país como o nosso, pensar a tecnologia como recurso já é muita coisa, né, e a gente sabe que, mesmo como recurso, como ferramenta, o quão desafiador é isso. Mas, eu gosto muito de pensar a tecnologia dentro da lógica da cultura digital. Se eu estou falando de cultura, naturalmente, eu estou falando de mentalidade, eu estou falando de mudança do pensamento, né, eu estou falando de luta por acesso, mas também no investimento na formação do professor, né, então, é importante entender essas diferenças, essas diferenciações aí entre a tecnologia como ferramenta ou recurso auxiliar da aprendizagem e a tecnologia estando no centro do processo de ensino-aprendizagem. A tecnologia no centro do processo de ensino-aprendizagem não quer dizer que ela vai ser a salvação da educação, mas quer dizer que ela passa a ganhar um papel muito importante, pautado sempre no nosso objetivo pedagógico. O que que justifica usar a tecnologia nessa aula? Primeiro, eu tenho acesso a isso? Os meus alunos têm acesso? Segundo, do ponto de vista pedagógico, aonde eu quero chegar? O que que justifica trabalhar com uma ferramenta digital em determinado momento? E, em outros momentos, isso talvez até possa atrapalhar a condução da minha aula? Então, esses são pontos aí que eu acho que são polêmicos, que são, enfim, ao mesmo tempo que são polêmicos, são enriquecedores, certo? Então, a tecnologia como cultura, como a gente mencionou, ela quer dizer uma mudança de mentalidade, né? Ela quer dizer, e aí não existe manual, também sabemos disso, cada um na sua prática, e aqui a gente tem alunos, estou vendo aqui pelo chat, bastante gente, bastante mesmo, que legal, quase 50 pessoas aí que têm experiência nisso e que vão encontrando as suas formas de fazer, né? Então, valorizar a nossa prática, a nossa experiência, certo? Vitória, não sei se você quer fazer alguma intervenção, de repente trazer aí alguma pergunta que tenha aparecido, o pessoal também vai mandando aí os seus questionamentos, porque isso vai nos ajudando aqui na condução do encontro, né? Como eu falei, a ideia não é ser uma aula expositiva, mas sim uma troca efetiva e afetiva, né? Que está na base do nosso projeto. Marcela, você está me ouvindo? Sim, te escuto bem. Perfeito. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, sobre a sua trajetória, a sua formação, e isso é muito interessante, inclusive, para os nossos alunos, né? Estarem conhecendo essas trajetórias de pesquisa, de escolha de temas, né? Sim. Se você puder trazer isso para a gente. Legal. Eu iniciei a minha trajetória no estudo da cultura digital, do ensino de história, e o que hoje se chama de história digital, né? E no finalzinho de 2009, quando eu estava começando a pensar sobre o meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, da graduação, e desde então, né, na verdade, eu ressalto a importância do PIBID, Programa de Iniciação à Docência, da qual fui bolsista por dois anos, e que teve um papel primordial para que eu entendesse, compreendesse, o ensino de história como um campo de pesquisa, né? Onde eu poderia pensar sobre a prática docente, onde eu poderia relacionar com conceitos, autores, e, sobretudo, olhar para aquilo que eu estava me preparando para fazer, né? Enquanto professor. Então, foi no final ali o marco cronológico, né? Já que somos professores de história, historiadores aqui, foi no finalzinho de 2009, e tenho, então, de forma ininterrupta, prosseguido aí na graduação, mestrado, doutorado, agora eu estou no pós-doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sempre trabalhando com essa discussão, essa temática da cultura digital e do ensino de história. Então, ao longo dessa trajetória, várias oportunidades de desenvolvimento de artigos, né? De avaliações, que vão sempre enriquecendo o nosso fazer, né? E vou falar, está aqui na minha pauta, para falar daqui a pouquinho, sobre a experiência da escola, que eu acho que a sala de aula, a ideia desse projeto é valorizar muito esse espaço da sala de aula como um local mesmo, como uma integração entre pessoas, entre sujeitos e afetos, que nos ampliem e nos permitem pensar questões interessantes do ponto de vista da pesquisa acadêmica também. Não sei se respondi, Vitória, se foi muito rápida, mas o marco aí seria o final de 2009, então, a tua ideia é 11, né? 11 anos aí, de forma ininterrupta, militando nessa interface. Certo? Não estou te ouvindo, Vitória. Não estou te ouvindo. O seu áudio não está... Agora voltou. Perfeito. Você poderia falar um pouco sobre a sua... A escolha, né? Do tema, da sua dissertação e do tema do doutorado, né? Que você fez, né? Depois você lançou um livro, né? Que é a dissertação, né? Você pode falar um pouco sobre... É, acho que é o trabalho de especialização também, que eu fiz a especialização no mestrado juntos. Vamos falar um pouquinho. Então, assim, na verdade, por que eu fui trabalhar com tecnologia digital? Eu fiz o primeiro estágio que não tinha nada a ver com história. Era um estágio com jogo virtual. E, na época, eu fui minha professora de espanhol, professora Gabriela, né? A gente vai citar muitos nomes de professores, porque os professores são marcantes na nossa trajetória. Então, a professora Gabriela Barbosa era minha professora de espanhol, na época, e ela me indicou para esse estágio para um jogo virtual. E isso não tinha nada a ver com a história. Então, eu saía do Instituto de História e falava, nossa, mas é outro mundo, é outro universo. Então, eu sempre perseguia um pouco, né? O que aquela experiência tão diferente que, a princípio, eu não traçava nenhuma relação com a história, poderia acrescentar no que eu estava estudando na faculdade. Enfim, depois já querendo pensar aí no trabalho final e continuar os estudos no mestrado. Então, enfim, foi aparentemente de um conflito de áreas, de áreas de interesse, e que eu tentei aproveitar, então, o potencial disso. No meu trabalho de conclusão de curso, eu analisei alguns projetos da área, como, por exemplo, o Café História, coordenado pelo professor Bruno Leal, vocês devem conhecer, que também é uma referência de estudo na área de história digital. Entre outros projetos que eu fui analisar, então, um trabalho que me permitiu, na graduação, um primeiro contato com as literaturas, com quem estava pesquisando sobre isso. Já no mestrado, eu fui trabalhar com a formação de professores, como é que jovens professores, alunos da licenciatura, tem até, inclusive, alguns presentes aqui, professor Fabiano Lima, enfim, outros colegas aí, que na época estavam na licenciatura, e que, como eles pensavam a tecnologia na sua formação. Porque, me lembro, assim, de narrativas, por exemplo, tecnologia e história, para mim, são palavras incongruentes. Então, eram jovens professores que, dali a um ano, dois anos, iriam para a sala de aula. E aí, eu falei, ué, mas a gente, né, pensa, eles pensam o uso social dessa tecnologia, muitos ali ligados ao Instagram, Facebook, nas redes, mas não pensavam com tanta profundidade no uso profissional. Então, eu trabalhei analisando os currículos acadêmicos de formação, o quanto que a tecnologia estava aparecendo ou não nesses currículos acadêmicos. E, enfim, fui tentar investigar um pouco isso. Então, na dissertação, o meu foco foi na formação docente. Na especialização que eu fiz em paralelo ao mestrado, eu fiz junto. O mestrado eu fiz na educação, na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu também fiz a minha graduação. E a especialização também na UFRJ, na área de tecnologia educacional. E foi na especialização que eu desenvolvi esse trabalho, que depois frutificou nesse livro, Ensino de História e Novas Tec... Perdão, Ensino de História e Games, Dimensões Práticas na Sala de Aula. E eu fui, então, já dando aula numa instituição localizada na comunidade do Pavão Pavãozinho, Cantagalo, no bairro de Copacabana. Eu fui... Vitória, não sei se está dando eco para desabilitar o microfone, o microfone só para... Não dá eco, não sei se o pessoal está nos escutando bem agora. Enfim, então, na especialização, eu conheci um pouco esse universo dos jogos, da gamificação, entender o que é gamificar. Gamificar, gamificação é considerada uma metodologia ativa. Enfim, então, já dando aula nessa escola na comunidade, do Pavão Pavãozinho, Copacabana, eu trouxe isso para a minha sala de aula. Porque os alunos, eles entendem muito mais desse universo do que eu, dos jogos, das mídias sociais, das mídias digitais. E aí, eu fui junto, na verdade, eu acho que essa pesquisa de especialização foi construída junto com o meu sexto ano. O meu sexto ano da época, naturalmente. Porque eles me davam várias dicas de jogos que eles gostavam. Ah, professora, mas tem isso, funciona assim, dá para fazer isso. Naturalmente, o objetivo deles não era pensar o aspecto pedagógico, era se divertir, né? Eles queriam se divertir. Mas eu fui junto com eles, sempre me colocando nessa posição de aprendiz. Então, eu acho isso muito legal. Trazendo para a nossa discussão mais ampla, o ensino de história, ele é construído por pessoas. O ensino, na verdade, a educação de uma forma geral. Então, é a gente se colocar na posição de aprendiz, escutar os nossos alunos e ver com eles, junto. Gosto muito dessa ideia do coletivo. O que a gente pode criar de legal na sala de aula? Então, para fechar, né? Isso foi na especialização, no mestrado, trabalhei com a formação docente. E no doutorado, na Federal do Estado do Rio, na Unirio, na Universidade Federal do Estado do Rio. Eu fui investigar, trabalhei numa tese, a gente tem que tentar desenvolver cada vez mais a nossa autoria. e eu fui trabalhar com o que eu estou chamando hoje de uma historiografia escolar digital, né? O que seria essa historiografia escolar digital? Então, para isso, eu trabalhei com dissertações do Prof. História, que é o mestrado profissional em ensino de história. Trabalhei com as políticas de currículo, historicizando isso, como é que a tecnologia aparecia lá nos PCNs da década de 90. Fui também nas diretrizes para a formação de professores, na Base Nacional Comum Curricular. E o que eu acho muito legal na tese, particularmente, me toca bastante pelo coração mesmo, eu trabalhei com a narrativa dos alunos. Alunos de sexto ano e alunos de nono ano. Como é que eles narravam as suas histórias de vida com ou sem uso das tecnologias digitais. Então, depois até, pessoal, também, quem tiver interesse, a tese ainda não está disponível no site da Unirio, mas eu já tenho o arquivo fechado, posso compartilhar, enviar e, enfim, a ideia é socializar mesmo. Então, Vitória, acho que eu tentei dar um panorama em um pouco desse processo de formação. E, nesses mais de dez anos de pesquisa no tema, o que eu destaco e que eu vou sempre bater nessa tecla é a força do coletivo. Muitas ideias de artigo, de trabalhos acadêmicos vieram desse contato com... Eu falo com muito afeto do sexto ano, porque eu acho que é um público que eu adorava trabalhar, né? Apesar de a gente sair, assim, muito cansado, é um público que... Muito potente, assim, dessa noção da criação, da criatividade, e que sempre contribuíram muito para a minha formação como pessoa. Sim, sim. Eu não sei se... Eu estava dando uns probleminhas de áudio aqui. Eu não sei se resolveu, porque várias pessoas comentaram, enfim. Marcela, você falou uma coisa que eu achei muito interessante, que imagino que seja uma questão que esteja voltando agora, nesse momento. Voltando, não, né? Mas, assim, que seja muito premente nesse momento que a gente está vivendo, que esse conflito de áreas, né? Quer dizer, ensino de história não combina com tecnologia, né? Ou, enfim... Você podia falar um pouquinho mais sobre isso? E isso... Você sente esse conflito agora, nesse momento? Sim. Eu acho que, antes de pensar na tecnologia, a gente pensar sobre aquilo que a gente faz. Eu não sei se... Eu acho que a maioria dos nossos colegas aqui presentes são da área de história. Qual o papel da história e do ensino da história, né? Inclusive, eu escrevi um texto, um texto bem curtinho, assim, pela UMPU-Rio, a Associação Nacional de História, falando sobre o ensino, especificamente nesse período que a gente está vivendo agora, né? Do isolamento, da pandemia. E eu volto a dizer, talvez seja uma expressão muito forte em todas as, enfim, oportunidades de conversa que eu tenho, que é pensar sobre o sentido de humanidade. Hoje, inclusive, eu li um texto excelente, foi publicado hoje pelo professor Newton Mulher Pereira, da Federal do Rio Grande do Sul, falando sobre o amor nas aulas de história, né? Sobre o afeto. Então, eu acho que é o tipo de texto que a gente lê e fala, nossa, exatamente isso que eu quero dizer, sabe? E isso, gente, falar de afeto, falar de amor nas aulas de história, no ensino, não é ter uma visão ingênua, né? A gente sabe o quanto que a sala de aula desgasta os desafios que a gente tem, desde questões salariais, né? Questões de infraestrutura. Mas a gente sempre tem em mente qual é o nosso papel, né? Ao trabalhar com o ensino especificamente dessa área, dessa disciplina, ou desse componente curricular, né? Que é a ideia de mudança, de transformação, né? De perspectiva, de futuro, né? A história não é só falar do passado, a história é trabalhar as questões atuais, é trabalhar também as noções de futuro. Então, acho que é importante, né? Destacar aqui pessoas que têm militado nisso, grupos de professores, de pesquisadores, aí destaca os colegas do Prof. História, enfim, e vários outros que estão aí, né? Horas e horas aí com bastante esforço desenvolvendo suas pesquisas para a gente trazer cada vez mais esse sentido de humanidade que a gente quer. Então, Vitória, respondendo a sua pergunta, eu acho que é contraditório pela forma excludente como isso tem sido conduzido. Mas eu volto a dizer, eu acredito no poder da rede, eu acredito que a gente tem sim a oportunidade de escrever um momento aí de inclusão digital, né? E principalmente de deixar em evidência aquilo que não está bom, aquilo que não está funcionando e qual é a nossa contribuição para que, então, funcione, né? A gente tem vivenciado alguns desafios de não cair nessa inovação conservadora, né? De eu vou usar essas plataformas digitais para reproduzir o que eu sempre fiz para reproduzir velhas práticas. Qual é o potencial dessas plataformas para aulas diferenciadas? Enfim, então, a gente está experimentando. Eu acho que trabalhar com história digital e com ensino, né? O ensino de, é sempre essa ideia de mão na massa e experimentar e sempre analisar e observar a nossa prática numa perspectiva autocrítica, que às vezes falta, né? É bem importante que a gente tenha esse olhar autocrítico aí. E, Marcela, só para a gente talvez deixar um pouco mais, enfim, para destrinchar um pouco mais, o que seria esse conceito de história digital, né? O que você está chamando de, o que se chama de história digital? A ideia da história digital, e aí eu destaco, né? Citei aqui o professor Bruno Leal, o professor Adilton Maianardi, da Federal de Sergipe, o professor Anitta Luquezzi, são colegas aí que têm militado e pesquisas novas aí vindo, Cíntia Penac, trabalhando com a discussão de memes, enfim, temos aqui infinitos colegas pesquisadores aqui que estão dando as suas contribuições para esse campo. A ideia da história digital é como a gente começou lá no início, né? De não pensar a tecnologia meramente como uma ferramenta auxiliar do estudo ou da aprendizagem de história. É trazer essa tecnologia para o centro do processo de ensino-aprendizagem. E aí, dentro da discussão de história digital, eu tenho tentado pensar essa escrita da história escolar, essa historiografia escolar digital. Professora Sônia Vanderlei, da Universidade Estadual do Rio, a UERJ, ela participou da minha banca, né? No doutorado. E ela fez uma fala muito legal, assim, que me marcou, né? Que eu vou ter uma vida toda de pesquisa para tentar definir o que é essa historiografia escolar digital. Então, na verdade, eu sei mais o que não é, ou pelo menos o que eu não gostaria que fosse, do que efetivamente... Eu consigo dizer o que não é, né? O que eu não gostaria que fosse. Eu não gostaria que fosse é uma forma de excluir pessoas, né? Eu não gostaria que fosse, né? Se a gente trouxer para um debate social aqui da democratização, né? Da questão do acesso, né? Destaco aí o vídeo, não sei se vocês já assistiram, História na Era Google, é um vídeo já... Eu não lembro o ano exato dele, mas do... Do Ginsburg, né? Carlos Ginsburg, que ele fala que a internet precisa de... A escola precisa da internet, mas a internet precisa de escolas onde o verdadeiro ensino aconteça. Ou seja, é a perspectiva crítica que a gente fala tanto. Então, essa ideia da história digital e da historiografia escolar digital, ela está em aberto. É um tema que, né? Eu lembro, olhando para a minha monografia de graduação, falava do Orkut, né? E daí, agora, até os alunos já falam, ah, professora, mas o Facebook já está ultrapassado também. Então, enfim, qual vai ser a mídia, né? Do momento, enfim, é uma discussão que está sempre precisando aí ser atualizada. Então, é isso. É pensar qual é a potencialidade do digital para a gente debater os aspectos epistemológicos, que isso venha para o centro de um processo de ensino-aprendizagem e não seja meramente uma ferramenta auxiliar. Lembrando que ser uma ferramenta, um recurso pedagógico, também tem a sua relevância, né? Num país como o nosso. Mas a gente não quer se restringir a essa visão. Eu gosto de pensar o que a tecnologia muda, se muda, como muda a forma como eu me relaciono com o conhecimento histórico. Então, enfim, acho que parece, assim, uma retórica, né? Mas é isso mesmo. São mais perguntas do que respostas efetivas. Acho que estamos experimentando. Legal. Eu não sei se... O que você acha da gente abrir para perguntas? E aí, a gente abre para perguntas e continua a conversa. Depois, se tiver outros aspectos que você queira falar mais. Tem alguma pergunta, pessoal? Não sei se... Acho que... Professor César, né? César de Paulo aqui, Vitória, perguntando as ferramentas do mundo digital que eu indico para o ensino de história. Professor, tem um blog da professora Anitta chamado Historiografia na Rede. Dentro desse blog, Historiografia na Rede, tem uma aba específica, Referências em História Digital. Nessas referências em História Digital, foi um curso de extensão que a gente montou há um tempo atrás. E tem referências que eu vou sempre atualizando, né? Na medida do tempo, do fôlego, da energia. Tanto referências bibliográficas como também de plataformas, tá? Então, ferramentas, programas. Tem vários projetos aí que eu fui... Vou vendo nas dissertações que trabalham com o ensino de história, nas teses também. Então, tem a dica lá. Eu acho que pode ajudar aí o trabalho para o trabalho de vocês de sala de aula. Na minha prática, eu usava diferentes ferramentas. Eu já usei plataformas para criação de linhas de tempo, interativa. Então, tem várias indicações nessa listagem que eu te falei. Já usei aplicativos para criação de memes, né? Construção de memes históricos em sala de aula. E uma pergunta, Vitória, que sempre aparece nesses debates, né? Mas e quando eu estou numa realidade escolar que eu não tenho acesso a isso? Como é que eu faço? Essa é a grande pergunta. Então, eu tenho trabalhado muito com essa ideia da lógica da tecnologia. Nesse trabalho do livro, do ensino de história e games, que a gente comentou, eu trabalhei com caneta e papel. Porque naquele momento, naquela semana, eu não tinha disponibilidade de levar um jogo, de jogar um jogo. Não tinha estrutura física na escola para isso. E eu trabalhei com caneta e papel. Então, eu gosto muito de pensar, para além das plataformas digitais, como que eu posso trazer para a sala de aula a lógica da tecnologia? Então, eu já falei isso em vários outros encontros. As hashtags, por exemplo, que é algo que a gente remete ao mundo da internet, mas eu já trabalhei com isso no papel. A gamificação, eu trabalhei com a construção de roteiros de jogos no livro. Eu explico com mais detalhes como é que eu fiz isso. Então, eu gosto de trabalhar com a lógica da tecnologia. Eu fazer menção, eu remeter a esse universo, ainda que eu não consiga, naquele momento, estar conectada a uma rede social, ter a estrutura na escola para desenvolver isso. certo? E a pergunta do como, como fazer isso, eu sempre passo aí como tarefa de casa, quando eu tive a oportunidade da aula na UFRJ, no curso de especialização em saberes e práticas na educação básica, o CESPEB, UFRJ, o trabalho que eu passei para os alunos, que eram todos professores da rede pública e privada, era que eles fizessem qualquer atividade com uso de tecnologia nas suas turmas. Escolhesse uma turma e fizessem uma atividade com eles usando tecnologia. E foi um desespero total. E aí, quando eu falei, olha, o dever de casa é você pede ajuda, você tem filho aí, quem tem filho, adolescente, criança, pergunta para eles, o que eles usam, quais são os aplicativos que eles usam, quais são os jogos que eles jogam, como é que eles fazem. E aí, você, com a sua cabeça de professor, com certeza vai conseguir desenvolver um olhar muito mais crítico, que eles muitas vezes não têm. A gente sabe que a internet também potencializa aí muitos problemas, o plágio, aliás, não só a internet, isso sempre existiu, mas talvez a rede hoje, ela potencialize muito mais esse tipo de problema, o plágio, o compartilhamento de memes extremamente pejorativos, preconceituosos, reforçando estereótipos. Então, é importante que a gente pergunte, pergunte, quem tem filho aí, adolescente, criança, aprenda junto, né? E isso eu acho que é uma diferença aí desse debate da história digital também. Temos mais perguntas? Temos, bastante aqui. É, tem uma pergunta aqui que ele fala, tem uma pergunta que eu achei interessante, talvez, para ser falada, que da Lauciela, sobrinho, ela fala, é possível implementar a tecnologia como centro do processo de ensino aprendizagem com públicos que estão socioeconomicamente e economicamente excluídos, né? E eu queria que você também, de repente, falasse um pouco o que seria um excluído digital na atualidade. Tá. Eu acho que é uma boa pergunta, porque, como eu falei, talvez seja um ponto crucial aí, eu falo da minha experiência dando aula em comunidade, o que também não dá para a gente generalizar, porque eu tinha alunos que tinham um celular muito melhor do que o meu, então, assim, não dá para a gente também reforçar estereótipos, né? Ah, são moradores da comunidade e não necessariamente têm acesso. Depende, depende de onde eu estou falando, da minha cidade, do bairro que eu estou localizada. Então, eles até brincavam, ah, professora, está na hora de comprar um celular melhor, porque a minha máquina de selfie era ruim. Então, né, para a máquina para tirar a foto de selfie era bem ruim mesmo na época. Então, como trabalhar, professora, eu venho investindo nessa ideia de remeter à lógica do digital, né, porque eu tenho alunos e aí a gente tem que falar de outras realidades também, né, a gente tem que falar na educação no campo, por exemplo, né, então, isso é um outro debate, eu tenho que, primeiro sondar qual é o público que eu estou falando, qual é a qualidade do acesso, né, então, é um cuidado que a gente precisa ter, né, e o que seria um excluído digital hoje? É uma pergunta difícil, porque vejo que pessoas têm, lembra, assim, até de experiências em escolas, que a gente tinha, toda uma escola, eu trabalhei num projeto também há um tempo atrás, tinha todo o aparato tecnológico, mas não existia uma apropriação daquilo, porque se a gente não trabalha no investimento, na mudança de mentalidade, na formação mesmo, a gente tem um aparelho, mas qual é o uso que eu faço disso? Então, eu acho que a exclusão digital vai além de uma questão de acesso, né, não é somente, ah, quem não tem o aparelho celular, é também, e a gente não pode fechar os olhos a isso, mas eu acho, Vitória, que vai além no sentido de, e aí já dá para a gente inserir aqui o conceito do letramento digital, né, então a gente tem, até na pesquisa do doutorado, eu vi que há muitas crianças ali, né, jovens, né, vamos pegar ali sexto ano e nono ano, que foram os públicos que eu trabalhei, que tinham, mas não tinham, não necessariamente preferiam usar aquela tecnologia, muitos, inclusive, preferiam papel, na hora que eu pedi para justificar, né, você prefere o papel ou qualquer tecnologia digital que você tem, aplicativos, e, ah, eu prefiro o papel, porque dá menos trabalho, porque eu já estou acostumado, porque no digital eu vou me distrair, né, na hora que chega lá a notificação, então, eu acho que a exclusão digital, não sei se estou respondendo efetivamente a pergunta, ela vai além de uma questão de acesso, e aí, as leituras e trabalhos sobre letramento digital são primordiais para a gente compreender melhor isso. Certo, eu acho que tem uma pergunta aqui do Marco Aguiar, boa noite, Marco, que os professores possuem jornadas de trabalho extensas, como fazer para eles se interessarem, peraí, a terem um domínio básico de tecnologia, os professores mais jovens têm mais facilidade? Tá, é, professor Marcos, boa noite, obrigada pela pergunta, vou começar pela última, pela segunda, os professores mais jovens têm mais facilidade? Não necessariamente, a pesquisa, eu acho que eu cheguei a mencionar, a pesquisa do mestrado, que eu trabalhei com alunos da licenciatura, jovens professores, se formando professores na época, e eu cheguei à conclusão que, para muitos ali, a internet, a digital, a tecnologia e a história eram palavras incongruentes, eu estou usando a expressão que eu lembro de ter aparecido nas narrativas desses alunos, então, não necessariamente, é, e eu até gosto de brincar também, Vitória, que hoje tem muita gente da terceira idade aí que está dando um show no Tinder, nesses aplicativos de paquera, e que eu fico assim, nossa, então, é isso, a gente também não pode essencializar uma identidade, ah, são nativos digitais, que já é uma expressão aí, é, às vezes até, bem criticada, né, ser nativo digital não quer dizer que a gente faça um uso crítico dessa tecnologia, né, então, em relação, professor Marcos, a jornada existência de trabalho, é uma coisa que faz parte aí do nosso ofício que a gente também não pode naturalizar, se eu estou falando em investimento na formação do professor, né, na apropriação das leituras, de quem está pesquisando sobre isso, quem está produzindo trabalhos em sala de aula, riquíssimos sobre isso, isso demanda tempo, né, isso demanda energia, e a gente sabe que na rotina da maioria dos professores do Brasil, é trabalhar amanhã, tarde e noite, é dar aula final de semana, é preparando prova, é corrigindo o trabalho, então, isso é um, um aspecto que eu acho que a gente até vai ter aí ao longo de outros encontros, é, colegas, professores, pesquisadores aí, trabalhando sobre a formação, né, discutindo esses aspectos da nossa profissão, então, acho que é um debate que vai além da tecnologia, é, mais perguntas, Vitória? Eu vi uma pergunta aqui do, do Fabiano, perdão, isso, isso, em relação à programação, Fabiano, eu não, não consegui no livro, ensino story games, eu tinha por objetivo transformar o roteiro dos alunos, né, que a gente trabalhou com construção de narrativas, é, em materializar isso em jogos, efetivamente, mas na época, até porque também estava na minha rotina ali de sala de aula, que a gente sabe que não é fácil, eu não consegui materializar isso, mas eu fiz o levantamento de algumas plataformas aí que me permitiriam criar, mas eu não tenho experiência nesse sentido, não, mas sei que tem, e aí por isso também que a história digital, ela pressupõe o diálogo, né, eu sou uma historiadora, professora de história que não tem o domínio disso, mas eu vou atrás de quem tem, e aí volto a dizer, o sentido de rede, de coletivo, de troca, de compartilhamento, porque eu tento trazer isso para a minha prática, eu tenho uma pasta no drive de artigo, se eu sei que tem pessoas interessadas naquilo, por que não compartilhar, né, não faz sentido a gente falar de cultura digital e viver uma cultura do egoísmo, para mim, a cultura digital, a maior contribuição da pesquisa na minha vida, é poder ser coerente com aquilo que eu estou pregando em termos teóricos, é vivenciar essa cultura do compartilhamento, da transparência, da troca, enfim, esse poder aí humanizador da rede, Vitória. Tem uma, uma pergunta aqui da Cíntia Benac, e ela fala, né, nesse momento de pandemia estamos enlouquecidos com a diversidade tecnológica que nos está sendo imposto, professores que nunca utilizaram o Word estão sofrendo para aprender em tão pouco tempo. E aí eu queria engatar uma questão que a Janaína, oi Janaína, foi minha aluna, ela falou que atualmente trabalha em uma comunidade rural em que o acesso aos meios digitais são para poucos alunos, caso ocorre com IAD será bem complicado. E aí a gente pode pensar nessa questão, né, que a gente parece que está vivendo agora uma situação que é uma, é uma confusão, né, entre IAD e uso de tecnologia, né, quer dizer, como é que a gente poderia diferenciar isso, né? A IAD, ela é bem antiga, na verdade, essa discussão sobre educação à distância e que não necessariamente feita por meios das tecnologias digitais, né, a gente já teve exemplos aí do uso da televisão, das cartas, né, então, é importante essa diferenciação conceitual para que a gente não caia até numa visão ingênua da coisa, um aspecto, e tem professores discutindo, pesquisadores também discutindo isso, são as atividades remotas e, nesse caso, o que a gente está vivendo, feitas de forma emergencial, né, outra coisa é, para supor, um ambiente virtual de aprendizagem, onde eu realmente tenha uma mediação, onde eu possa disponibilizar materiais de conteúdo, meramente disponibilizar o material para uma atividade, isso não quer dizer uma educação à distância, né, eu posso ter aí atividades feitas online, né, pelo meio da internet, mas isso, a educação à distância, ela é uma modalidade de ensino, que isso fique bem claro, que tem aí as suas diretrizes, mas o que está sendo feito como atividade remota emergencial não é educação à distância, então, são cuidados aí que a gente precisa ter, né, justamente para não cair nessa visão ingênua e até, né, de que isso é a salvação, por isso, a necessidade do debate, né, tem professores aí, professora Alessandra Nicodemos, por exemplo, da UFRJ, que está muito engajada nessa defesa, né, da educação pública de qualidade e no combate à forma excludente como isso tem sido conduzido. Certo? Eu vi aqui algumas perguntas, né, voltando um pouquinho, Vitória, do, da exclusão digital, nós falamos, né, desse excesso de trabalho que nós, professores, alguém, estamos vivendo, alguém tinha perguntado em relação ao livro sobre o ensino de story games, tem disponível no site da editora, da editora APS, que foi a editora pela qual eu publiquei, mas tem outros sites também, eu também, às vezes envio pelo correio, tenho ainda alguns exemplares. A gente tem a pergunta aqui. Tem uma pergunta. Pode falar, pode falar. Tem uma, tem duas perguntas aqui que eu acho que seria muito interessante, né, a pergunta da Nilza, você poderia falar um pouco mais sobre a historiografia, desculpa, a historiografia escolar digital, né, você já falou um pouco sobre isso, né, e uma pergunta do Marcos, Marcos Bonfim, né, oi Marcos, você poderia dar outros exemplos de características da lógica do digital que poderiam ser utilizados em sala de aula e que não dispõem de recursos tecnológicos digitais? Ou seja, quer dizer, outros exemplos que poderia ser usado, usar essa lógica, né? Nilza, professora Nilza, a gente chegou a falar um pouquinho sobre essa ideia, né, da historiografia escolar digital, porque aqui acaba passando muito rápido, né, enfim, são muitas ideias, conceitos, autores, experiências, e às vezes pode ficar um pouco superficial, mas a ideia é ser um bate-papo para instigar mesmo, que depois a gente aprofunde, busca aí referências, mas isso é uma ideia que eu tenho pensado, na tese de doutorado, eu tentei, né, acho que, não sei, né, o quanto convenci, mas enfim, tentei trazer essa expressão como força, como potência, para defender essa escrita da história escolar, como a gente conversou, de forma que a tecnologia não seja meramente um recurso, uma ferramenta auxiliar, mas que isso vá para o centro do processo de ensino-aprendizagem, considerando todo esse panorama aí contraditório, de desigualdade que a gente está vivendo e que a gente conversou aqui anteriormente. Então, professora, eu me disponho depois, a gente tem os contatos, e-mail, rede social, não sei se você utiliza, eu posso disponibilizar para você esse material da tese de doutorado que, no último capítulo, especificamente, eu trabalho, explico, né, ressalto melhor essa potência que eu vejo na historiografia escolar digital, tá, mas isso é uma expressão que, originalmente, está nesse trabalho do doutorado. Professor Marcos perguntou, né, em relação a características dessa lógica do digital, professor Marcos, eu acho que a gente, como eu falei, a gente vai experimentando, eu, na minha mente, pensando rápido aqui, eu lembro quando eu estava trabalhando com culturas indígenas, né, na sala de aula, e que eu trabalhei como se os alunos fossem jornalistas, né, fazendo uma matéria deles, do que eles tivessem aprendido sobre o que a gente tinha estudado. então, ah, se você fosse um jornalista agora, você vai escrever uma matéria, qual seria o assunto? Brincadeiras indígenas, é, sobre as diferentes formas de falar, diversidade cultural, o que você quer ressaltar? E aí, eu pedi que no final dessa escrita deles, eles usassem hashtags, que, né, que seriam espécies de palavras-chave, porque são formas, vem originalmente do Twitter, a rede social, e são formas de você organizar a informação, né, então, eu pedi que eles criassem hashtags, usando o lápis, no caso, caneta e papel, o lápis, ao criar essa matéria aí sobre as populações indígenas. Então, é isso que eu chamo de lógica digital, automaticamente, eles remeteram às redes sociais, mas eu não estava, naquele momento, conectada a nenhuma rede social. Assim como esse trabalho do jogo que eu falei, construção de roteiros, de jogos, muitas vezes, eu não vou conseguir criar, vamos dar o exemplo novamente dos memes, eu não vou conseguir criar memes em sala de aula, porque eu não vou estar com conexão, muitos não têm aparelho celular, mas eu posso, de repente, levar um meme pronto e discutir aquilo em sala de aula. Isso também é remeter a esse universo da rede. Então, eu acho que a gente ir experimentando e se reinventando, professora, acho que é nesse sentido. Alguém tinha perguntado aqui, a pergunta, Gabriel, existem alguns jogos, programas, sites, etc., para indicação como forma de metodologia para utilizar em sala de aula? Gabriel, eu tinha mencionado também as referências presentes lá no historiografia, na rede, na aba específica sobre referências em história digital, que é um blog, você pode acessar aí no momento que você tiver um tempinho, e lá eu indico várias referências. O que eu chego à conclusão é que a maioria dessas plataformas não são pensadas por profissionais da história. Então, vamos trazer para a prática, exemplos práticos. O professor Fabiano, por exemplo, que está aqui com a gente, ele criou um trabalho quando ele foi meu aluno, a gente trabalhou com construção de linhas de tempo interativa, e a gente viu várias limitações que essas plataformas tinham. Eu tinha o exemplo de plataformas que pediam que eu colocasse o dia, o mês e o ano. Nós, como historiadores, sabemos que nem sempre eu vou conseguir ter essa informação tão precisa, tão exata. Então, você logo vê que aquilo não foi pensado por um professor de história. Mas isso não quer dizer, mesmo a plataforma tendo essa limitação, que eu não possa fazer trabalhos criativos, inclusive, trazer isso como uma contribuição crítica ali na sala de aula. Então, eu acho que é isso. Existem jogos, programas, eu mesma tive a oportunidade de criar junto com duas ex-alunas e uma colega, a professora Luísa Tavares, Diana, Rayane, a gente criou um jogo chamado Istiquiz, está disponível aí para download gratuitamente. É um jogo de perguntas e respostas. O que a gente fez foi criar toda a parte de conteúdo desse jogo. Então, perguntas e respostas muitas vezes já nos limitam, ali na estrutura, na quantidade de caracteres, mas é uma forma também da gente tentar trazer aí para a prática esse ensino de história lúdico, criativo que a gente tanto fala. Então, está disponível aí para download e todas essas referências, desde textos, jogos, plataformas, eu também fico aí quando a gente encerrar o bate-papo sempre em contato nas redes, à disposição e falo isso real porque eu sempre respondo às pessoas, eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer. Claro que às vezes não é na hora, porque a gente está ocupada numa tarefa, enfim, no trabalho, mas de disponibilizar essas referências, passar os links e compartilhar com vocês aí o que a gente tem estudado, pesquisado ao longo desses últimos anos, nesses últimos tempos. Mais alguma pergunta? Marcelo, tem mais uma pergunta, eu estou lançando ela aí, o Carlos Misael pergunta se a gamificação é um tipo de RPG? Eu acho que vai além, professor. Carlos, também, obrigada pela presença aí, Carlos tem feito aulas muito legais também, disponibilizando no YouTube, tem acompanhado um pouquinho. A gamificação, Carlos, é uma metodologia ativa, a gente tem várias metodologias ativas aí sendo estudadas, aprendizagem baseada em projeto, aprendizagem baseada em problema, muitas das práticas, né, que os professores já faziam em sala de aula, mas que hoje, né, a área pedagógica tem nomeado de metodologia ativa, né, isso, mas são, às vezes, novos nomes, ou às vezes, não tão novos assim, mas para práticas que já eram feitas há muito tempo. Em relação à gamificação, então, ela, eu já vi trabalhos na área do ensino trabalhando com RPG, mas ela é uma discussão muito mais complexa, né, como eu falei, eu, por exemplo, optei por trabalhar com narrativa, né, um jogo, ele tem que ter personagens, ele geralmente tem, né, personagem, é, um enredo, né, um cenário, essa ideia do passar de fase, do desafio, da, da bonificação, que a gente também sabe que é polêmico, né, nós, muitas vezes, na sala de aula, pegamos um público extremamente competitivo, então, a gente precisa administrar isso também, né, mas, enfim, então, tem trabalhos aí nesse sentido, certo? Tem uma, tem uma outra pergunta aqui que eu acho interessante, tô mandando ela aí, o Otávio pergunta se não é o caso do ensino presencial e a distância serem utilizados complementariamente, como exemplo, a Khan Academy. Aham, em relação, professor, eu acho que depende, né, de que cenário a gente tá falando, né, porque tem, eu acho que o que a gente tá vivendo hoje, eu não consigo ver de outra forma, né, eu tava, trabalhando, discutindo hoje com a minha amiga, né, citei o nome dela aqui, professora Luísa Tavares, né, como é que a gente vai fazer em relação a isso, isso vai, essa disputa, essa polêmica, ah, mas isso é considerado, né, vai ser considerado, como é que eu vou fazer com os alunos que não, não estão desenvolvendo atividade, ou às vezes não estão porque não tem realmente o acesso, não estão porque não estão, que a gente sabe também que isso existe, né, aluno, somos todos professores, somos todos alunos ao mesmo tempo, e também sabemos que existe sempre uma questão nossa, né, às vezes de um comodismo, não tô dizendo, generalizando, dizendo que seja o caso, mas que são pontos que a gente precisa destacar, então, eu hoje, no cenário atual que a gente tem no Brasil, eu consigo ver mais como você pontuou ali no sentido de complementar do que de substituir, na verdade, eu acho extremamente perigoso, até para além da formação escolar, né, se a gente pensa aí a formação de profissionais de diversas áreas que eu não consigo conceber uma formação consistente se a gente não tenha esse contato, né, mas existem casos e casos, realidades e realidades, então, a ideia aqui jamais é cair numa generalização, certo? Tem uma outra pergunta aqui da Gabriela Mendes, tô mandando aí ela para você. É, Marcela. Eu penso em relação aos canais do YouTube voltados para o ensino de história, se possível, professor, quando possível, fazer um link desses vídeos em sala de aula. Professora, tem trabalhos bacanas, professora Raquel Elizon desenvolveu um trabalho com o YouTube, ensino de história, eu tenho o canal dela, cito ela porque conheço o trabalho, mas eu tenho certeza, e aliás, fico muito grata se vocês também mandarem referências para a gente de outras pesquisas que vocês conheçam, de outros colegas que estão aí em sala de aula desenvolvendo trabalhos fantásticos, mas eu acho que é uma possibilidade legal, desde que a gente não caia naquilo que a gente conversou, né, eu vou criar um canal no YouTube, mas eu vou, como é que está a questão da, da pesquisa, da profundidade, eu gosto muito de pensar a potencialidade didática porque a gente é muito bom na análise e na crítica, né, nós somos mestres em olhar isso aqui e dizer isso aqui está ruim, fulano, né, sei lá, quantos seguidores aí nas redes, mas e nós, como é que a gente tem contribuído, então, para essa produção de qualidade? Então, eu acho que, pelo menos com base nas minhas experiências, tudo que eu consegui fazer nesse sentido foi sempre junto com os alunos, não, eu não vou me sobrecarregar mais uma tarefa que eu vou ter agora, todos os professores têm que ter canal no YouTube, não nesse sentido, mas no sentido de construir junto com os seus alunos que eu acho que eles vão dar aí palpites e pitacos muito legais e bem pé no chão, né, Vitória? Tem que ter a cara da criança, a cara do jovem. Sim, eu acho que a gente está vivendo, né, uma coisa é estar trazendo essa questão da cultura digital para a sala de aula, inclusive, assim, como você trazer, aproximar o aluno para aquilo que o professor está querendo falar também, né, você considerar a realidade do aluno que está imerso nessa cultura digital, né, só que aí a gente vê que está acontecendo algumas coisas meio que atropelam um pouco o processo, eu vou colocar aqui um comentário, um depoimento de um professor, que eu acho que é uma realidade, né, o José Campanella, ele fala, na minha escola, primeiro foram as videoaulas e logo a seguir, após uma teleconferência de uma hora, tivemos que dar aulas online, tudo rápido assim, bem complicado, né, para a matemática e acho que também para as outras disciplinas, né? Então, é justamente, né, essas atividades remotas, essas atividades em caráter emergencial que não podem jamais, né, ser o, então, agora vamos fazer isso daqui para frente, porque isso é extremamente grave, as consequências disso, a gente pode não saber exatamente quais vão ser, mas a gente pode saber de antemão que serão bem complicadas em termos de consistência, de formação, mas eu volto a dizer que eu acredito que a gente precisa não cair nessa tecnofobia nem nesse tecnotimismo, né, nem o extremo, nem o outro, eu sempre vou defender que o caminho do meio, o caminho do diálogo, mas sempre numa visão de uma perspectiva crítica, para que a gente realmente não entenda, né, a fobia, a aversão, ah, eu não quero saber disso, então eu vou me fechar, eu não quero nem conhecer essas possibilidades, mas também não cair nessa visão ingênua, e a gente sabe, tem todo um debate ligado ao aspecto mercadológico, político, envolvidos nisso, né, no capital, enfim, então, acho que como professores de história, cabe a gente encontrar esse caminho do meio e buscar realmente se reinventar dentro das possibilidades que tem, né, não se cobrar, também, eu falo por mim, gente, eu trabalho com história digital, com pesquisa nesse tema há 10 anos, e sou do tipo que, nossa, como é que eu uso isso aqui, nossa, mas isso aqui não tem, por exemplo, domínio de edição, agora eu estou penando um pouco, também trabalhando com gravação de videoaula, então, a gente vai aprendendo no processo, né, eu acho que essa integração das gerações diferentes é o que é o grande segredo aí para a gente avançar nesse debate. Muito legal, Marcela, acho que a gente já está chegando no horário, né, já são 58 minutos de transmissão, eu gostaria de agradecer muito, né, a sua, foi muito, muito boa esse bate-papo, né, acho que depois já vou informando para quem está nos assistindo, né, a gente vai fazer uma edição dessa, dessa, dessa conversa, né, e depois deixar disponibilizado na, no YouTube, né, pelo canal do, do LAPEIS, e aí, Marcela, eu não sei se você gostaria de falar mais alguma coisa, de, enfim, porque eu acho que a gente já estamos lá com o tempo, né, meio estourado, mas, deixa eu ver, não tem mais nenhuma pergunta aqui, e é isso, eu não sei se você gostaria, eu gostei dessa última frase que você falou, né, nem a tecnofobia, nem a tecnofilia, né, então eu acho que muito interessante, né. É o caminho do meio, o caminho do diálogo, né, eu gosto sempre, quando fecho, é, trazer isso, e as pessoas, às vezes, né, falar de humanidade digital, de história digital, o mais básico é trabalhar o sentido de humano, com ou sem tecnologia digital, né, o sentido de humano precisa imperar nas nossas práticas, às vezes, aí, temos professores aí que estão, né, na sala de aula, vivendo tanta coisa, que estão aí nas suas pesquisas, e tem aquele momento que a gente pensa em desistir, né, porque está difícil, então, que a gente realmente olhe para todo o trabalho que a gente está fazendo, e possam, é, ter o otimismo como estratégia mesmo, inclusive metodológica, não é só um, ah, eu vou dizer que é otimista, né, hoje está muito em moda, ah, a empatia, o olhar para o outro, é que esse olhar para o outro, a empatia realmente possa existir, e pautar todo o meu processo de produção e de construção de conhecimento, então, eu gosto sempre de trazer essa bandeira que é falar do sentido de humanidade, com ou sem uso da tecnologia, é o sentido do compartilhamento, né, que seja um grande convite aí a gente a sair dos nossos, é, egoísmo, né, o egoísmo que habita em nós, enfim, essas características que está todo mundo, né, tendo que se reinventar nesse período, então, o que que eu posso fazer de diferente? Qual é o papel, todo o trabalho que a gente faz, ensina, teoriza, discute, né, o ensino de história hoje é tão amplo, discutindo direitos humanos, discutindo, é, a diversidade, é, a gente vai nos nossos encontros trabalhar com essa diversidade temática aqui, o que que isso transforma a minha prática, né, enquanto ser humano, o que que eu vou sair diferente disso, o que que eu posso contribuir para o outro, no momento de uma aula, de uma videoaula, num canal no YouTube, como vocês mencionaram, uma proposta, né, o que que o retorno, o feedback dos alunos realmente altera quem eu sou como pessoa e automaticamente como profissional, porque particularmente são duas identidades que eu não consigo separar, né, eu sempre brinco que as minhas redes sociais, eu tinha um perfil profissional, um perfil pessoal, misturei tudo, está tudo misturado, e essa, eu não consigo separar quem eu sou como pessoa e quem eu sou como profissional. Então, pessoal, vou caminhando também para o nosso fechamento, agradecendo a Vitória pela parceria, pela oportunidade de estar coordenando esse projeto que tem tudo para ser humano, né, que tem tudo para ser uma conversa entre amigos, mesmo de verdade, não só, né, falar sobre isso, mas vivenciar isso juntas, e agradecer muito aqui pelos nossos participantes, tivemos ali quase 70 pessoas, no número que eu consegui observar, e muito mais do que o quantitativo que seja o qualitativo, que a transmissão de hoje possa ter dado um fôlego aí, um gás para vocês, que continuem compartilhando com a gente, e adicionem a gente, sigam a gente lá no Bate-Papo Ensino de História no Instagram, se puderem nos ajudar a divulgar, vai ser ótimo. Muito obrigada. Obrigada a todos, obrigada pelo acompanhamento, obrigada pela participação da Marcela, obrigada a todos que participaram, né, e continuem nos acompanhando, porque a gente, em breve, teremos uma nova, uma nova live, né, Marcela? Aí a gente, só que aí vão ser nós duas, mediando, e o próximo convidado, e a gente vai compartilhar, tanto pelas redes sociais, quanto pelo canal do LAPI, se inscrevam, e nos acompanhem. Muito obrigada, porque realmente isso aqui... Oi? Também a todas as pessoas que estão nos ajudando aí no bastidor, né, muitos dos seus alunos presentes, nos ajudando, nos dando dicas aí das plataformas, e porque a gente sabe que ninguém faz nada sozinho, então, fica aí o nosso agradecimento público para todos que contribuíram. E a gente vai botando as programações lá pelo Instagram, tá, pessoal? Então, fiquem de olho que a gente, as próximas conversas, bate-papo, horário, dia, a gente vai disponibilizar, porque a gente está ainda montando a nossa pauta de programações aí, vai disponibilizar isso para vocês assim que possível. E isso só tem sentido, né, tendo a participação das pessoas, né, porque é o que nos dá a motivação também da gente estar compartilhando esse saber com todos, né? Muito obrigada, então, a participação, e vamos encerrando por aqui. Boa noite a todos, e fiquem em casa. 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 Obrigado.